Para este projeto eu vou usar 4 bandejas, aquelas bandejas que vem 20 ovos, se você usar a de 30 pode ser 3. Eu vou recortar aqui no meio, para elas poderem encaixar perfeitamente. Agora nós vamos unir com cola quente. Vamos colocar aqui no meio tirinhas de papel, pode ser jornal, qualquer papel que você tenha em casa com cola branca. Agora nós vamos cortar todos esses quadradinhos aqui na parte interna. Além de ele ficar flexível para ele dobrar depois, vai ser uma passagem de luz que vai dar um efeito bem interessante no final. Já estão unidos as 4 partes, se for com 30 ovos pode ser somente 3, eu estou usando a bandeja de 20 ovos. Eu vou usar o spray branco e eu já volto com vocês para nós fazermos a montagem final. E agora antes de pintar ele, eu vou fechar, eu vou fazer ele redondo. Se você for fazer quadrado é mais fácil. E ele encaixa perfeito aqui, ó. Ó gente, bastante cola quente. Agora nós encaixamos aqui, ó. Fica perfeito o encaixe. Muito bem, é isso aí que eu estava procurando. Agora eu vou pintar, depois eu já volto para nós darmos acabamento. Gente, então vamos lá, devidamente pintado. Agora pessoal, eu vou dar um acabamento com sisal. Então primeiro eu vou passar ela nessa posição. E depois eu vou passar nessa outra posição. E ele serve também para você ir ajustando, deixando ela bem redondinha. E também para deixar firme, para segurar um lugar para ela não soltar com o tempo. Então eu acho que vai ser um reforço bem legal. Além de estético, além de bonito, né? Para pendurar, eu vou usar esse soquete. Ele já vem pronto, montado. No caso, eu vou usar esse pedaço de tela de arame. Você encontra em qualquer agropecuária, ou qualquer ferragem tem. Então eu vou abrir aqui no meio um espaço suficiente para encaixar o nosso soquete. Ele vai sustentar toda a nossa estrutura que é super leve. Então vamos lá, é bem simples. É só cortar aqui no centro. Vai dobrando o suficiente para ele passar. Ó gente, está pronto. Eu vou dobrar ele para baixo, assim as pontas. Depois eu vou puxar de volta para cima. E ele vai ficar encaixado ali. Se precisar você coloca um pouco de cola, mas não vai ser necessário. Vou colocar aqui dentro, ó. Bem simples. Vou desdobrar ele, como eu falei para vocês. E já vou pendurar no lugar para nós vermos como é que ela ficou. Mas com certeza vai ficar bem legal. Deu um efeito muito legal. Eu gostei bastante do resultado e também é uma ótima forma de reaproveitamento. O nosso cordão de sisal acabou dando um detalhe bem diferente, né? Deixou com outra estrutura, além de reforçar as bandejas de ovos que nós usamos como estrutura principal para montarmos a nossa luminária. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se puder compartilhar, eu fico agradecido. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho